É pra que esse estresse todo? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz de Deus? Gente, é o seguinte Hoje eu vou fazer manejo ali com o cachorro Não sei como que vai ser Mas eu vou colocar vocês pra me acompanhar Como se vocês estivessem realmente mexendo Ou seja, eu vou colocar a câmera aqui na minha cabeça E vocês vão acompanhar Como se realmente vocês estivessem fazendo manejo com o cachorro Beleza? Inclusive o cachorro não tá aqui no canil Cadê o cachorro, meu Deus do céu? Cachorro! Cachorro! Vem cá, nego O cachorro tá lá do outro lado de Tarmoso, mano Vem cá, nego Vem cá, nego Vem cá, nego Vem cá, vem cá Calma moço Então o cachorro tá aqui E a gente vai ter que Fazer o manejo de hoje com ele, entendeu? Aí vocês vão tá acompanhando tudo aí Calma moço Eita, pra que esse estresse todo? Aí a gente vai fazer manejo de coelho Porém eu vou precisar das duas mãos pra poder ficar mexendo Aí eu vou colocar a câmera aqui na cabeça E a gente vai tá mexendo, beleza? Qualquer coisa talvez a gente não vá nem tirar ele dali A gente vai fazer o manejo também com o outro cachorro Ah, gente, o seguinte É... A esposa, né? A esposa do rapaz que era dona desse cachorro Que resgatou esse cachorro que tava cuidando Que infelizmente, né? Ele partiu O que que acontece? Ela comentou nos vídeos, né? Um sal especial aí para a Vivian É isso mesmo? Então foi um abraço especial pra você, tá bom? E o nome do cachorro não é Bruce? Olha só O nome desse cachorro, qual que é? Quem viu no vídeo passado os comentários? Eu respondi lá Quem acompanhou? Comenta aí Daqui a pouquinho eu vou tá falando Se você não acompanhou Eu vou tá falando Beleza? Ah, e no vídeo que eu tinha comentado Em relação ao cachorro Que a mulher que é pré-candidata Saiu na rua De noite Pra poder Distribuir Uns panfletinhos e tal Aconteceu um B.O. lá Gente, é que eu comecei a conversar no vídeo E acabei Mudando de assunto E esqueci de De concluir Cês acreditam que A mulher Perdeu Parte do dedo? Não sei que desgrama que foi Parece que ela foi pôr o papel lá O cachorro veio Mordeu o dedo dela Arrancou o pedaço do dedo da mulher fora Arrancou a cabeça do dedo assim O bicho é bruto Você tá doido Olha que coisa, né? Moço, tem que tomar cuidado Moço, tem que tomar cuidado Perigoso demais da conta Perigoso E eu tava resolvendo também ali Um B.O. Problema que deu ali Sobre O áudio do computador Parou de funcionar do nada Assim, sabe? Parou de funcionar Aí eu tive que Agilizar lá E graças a Deus Deu certo Tá até renderizando o videozinho Vai ser no nosso outro canal Vou colocar lá Porque Tem hora que a gente tem esses problemas Né? E aí a gente tem que resolver Então eu procuro fazer Pra deixar guardado Né? Como tutorial Pra mim mesmo Futuramente Mas eu deixo em público Que aí outras pessoas Caso tenham o mesmo problema Pode estar usando do mesmo jeito Beleza? Então É isso Agora eu vou agilizar aqui Pra nós ir lá Filmar o cachorro Colocar de cima Você não tá acompanhando Todo o manejo Desde já Mete um like Que como vocês viram aí O bicho é bruto Tamo junto Pois é pessoal Bora lá Algumas ferramentas Que eu uso aqui É essa Que é pra poder abrir E fechar O canil Quem tá aqui É a miuxa A miuxa tá aqui Só de boa Ó o cachorrão lá O cachorrão é bonito Isso é bonito Isso é bonito Calma Relaxa 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 É violão Esse aqui é bruto Muito bruto Bruto pra caramba O cachorro Agora o outro Que parecia que era Brutão É de boa Você é de boa Pepe Oxi Nossa Você é de boa Zona Eita Isso Ué Você urinou Dentro da vasilha Você comer moço Você pegou pesado Viu Vou limpar Espera aí Fica aí Ó o cachorro Urinou Não deixa eu tirar Ali Vem cá Vem cá Oi Olha O urinou Dentro da vasilha Aí você fez Pagassado Não vou colocar o cilindro Não que eu vou mexer Com o cachorro Ali primeiro Senão Senão dá ruim Deixa eu ver Como é que eu faço Acho que eu vou deixar Você é por último Você tá muito bravo Olha Você tá dando Como é que eu vou A graça que você deixou Relaxa Essa colher Essa colher Que eu tô usando Dá pra poder Contrair Eu reparei Que ele Ele quer pegar Muito Quanto Faz movimentos O que que foi Moço Pra que isso tudo Relaxa Tá de olho Minha mão Aí né Relaxa Relaxa Só quem pegar Minha mão Doido Relaxa Aí Relaxa Carinha Que que foi Moço Pra que 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 foi Ei Ei Pra que Esse In Vi Oi Oi ucht Fica de olho nos movimentos, fica de olho nos movimentos, vou, aí no caso dele, pra poder abrir aqui ó, e aquela coleira lá não aguenta, tá latindo muito, dá pra conversar perto de você não, aquela coleira dele infelizmente não aguenta o manejo não, viu, aquela coleira lá, uma coleirinha dinária, e ela não aguenta o tranco, você colocar ela pra poder fazer o manejo real com ele ali, vai acabar dando ruim, então o que acontece, o cachorro tá naquela posição ali, é um cachorro extremamente bravo, né, então ali um vacilo que abre um pouco a grade, o que que acontece, ele vai enfiar o focinho, e o focinho dele é como é que, o focinho dele é mais longo, então se ele enfiar o focinho e botar força, ele pode acabar saindo, aí dá problema, só que eu tenho que lavar o caninho dele tá todo sujo, ó, então pra lavar, eu tenho que tirar a miúcha, miúcha desse lado, passar ele pra cá, né, pra poder tá fazendo o manejo, tá com que a gente tirar ele dali, mas vai dar pra não fazer, vai dar pra fazer isso agora não, porque tá muito, tá muito agitado, entendeu? Vamos esperar pra ver, tá aí de boa Barão, vou soltar miúcha aí com você aí, vou esperar mais um pouco, porque se eu simplesmente abrir ali e colocar ele no cambão, até pra pôr o cambão ali vai ser um pouco difícil, né, mas a gente poderia tentar, porém se eu colocar ele no cambãozinho, o que que acontece, se eu pôr ele lá no cambão, ele vai, eu vou conseguir fazer o controle com ele, eu vou conseguir até fazer um controle com ele, entendeu? Porém, não vai ser muito eficiente, porque a coleira que ele tá, é uma coleira que não é adequada, a coleira não é adequada, você quer ficar aí Barão, você fica aí, eu vou colocar miúcha e mais um, dois aqui desse lado de casa, tá aí com de boa? Ó, Blanca não, tá lá, fica aí Barão, aí eu vou, bora ver ali como é que vai ser, né, só que esse aí, ele é bem bruto, ele é um cachorro bem bruto, e não é um cachorro que vai ficar aí muito tempo, né, ele vai vir pra cá e vai ficar só sete dias, então, Os dentes desse cachorro é tão afiado Que se eu order essa corda aqui Ele tora ela Ele tora ela Então tem que tomar muito cuidado Porque se ele escapar aqui Se ele escapar aqui O problema é certo Entendeu? E além do mais que o seguinte Eu to fazendo movimentos aqui perto dele Ele acostumando com o chefe Só que se eu pegar por exemplo Do jeito que eu ta aqui E já ir obrigando ele a fazer as coisas Não vai ser legal Entendeu? O único que eu segurando a grade Põe meus dedos aqui Ele pode avançar nos meus dedos E acaba arrancando o dedo da gente fora Vamos ver se ele vai morder Vou passar minha mão um pouco mais acima Pra gente tentar fazer o laço nele Opa Você vai querer comer bem agora que eu quis te pegar? Calma 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 Bixa violenta Esse aqui se for pôr ele no cambão agora Ele vai ficar muito agitado Já tá no cambão, entendeu? Olha lá Só aqui Olha como é que a boca dele chega a estar salivando Então beleza A gente viu que dá pra... Opa Vou tirar o cambão dele Deixar ele de boa E a gente vai fazendo o manejo Até chegar na hora certa Ele ainda tá muito bruto Mas deu pra ver que dá pra colocar o cambão nele Então a gente vai fazer o que? Ele tava lá no fundo, ele não tava comendo agora Aí com o cambão ele fica extremamente agitado Então o que eu tenho que fazer? Eu vou... Esperar ele comer, ficar mais tranquilo Aproximar mais dele, entendeu? Pra ele ficar mais tranquilo E daqui pra uns dois dias Acredito que a gente consegue Fazer um manejo bacana com ele Sem ele estressar tanto Porque se a gente for fazer o manejo agora com ele A gente vai pegar ele num grau bem estressado E aí é ruim Então vambora Vambora com calma Pra que essa pressa toda, né? O cachorro vai ficar aqui em casa sete dias Então Fica ali aquelas Baias daquela forma ali justamente Pra poder fazer manejo Com os cachorros, né? Pra um passar pra um lado Pro outro Sem problema algum Beleza? E... Miúcha Aí eu tenho que tomar cuidado aqui Em relação a miúcha Vem, miúcha Olha lá, tá vendo? Ele já vai pra cima ali, ó Olha o de olho, ó Vem, miúcha Vou pegar a miúcha ali E colocar do outro lado E vambora fazer o manejo Com o cachorro Com responsabilidade Vem, mano Vem, vem Então aqui tem que tomar muito cuidado Tem gente que às vezes acha que cachorro é brinquedo Mas é não Igual ali O bacana É o que? A gente A gente faz o seguinte A gente vai vendo Em relação ao cachorro Na manha Né? De forma Tranquila E aos poucos A gente vai vendo O comportamento dele Como realmente Fazer o manejo adequado Né? Ele é um cachorro que Passa na grade A gente tá querendo avançar Né? Isso aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado Agora que larica é um pouco Bruta Que que foi Fica na sua Vem, mocinha Vem, vem Vai pra dentro Vocês duas Ok E agora A gente vai tá Pegando O dog Ali Vamos tirar ele Também Né? Vou limpar Aí Dois Vou colocar Ali na Correntinha E cabe Eita Boa Esse aqui É o que Né? Logo quando chegou Tava com um comportamento Um pouco Estranho, né? Mas na verdade É só falta de manejo Isso é se passar É Fazer um manejo bacana Com o cachorro Passa confiança Passa no animal O animal pega e fica de boa Mas tem que ir tudo na manha Entendeu? Não pode Querer fazer Tudo num dia só Não Tem que ir na manha Mas o que deu pra fazer no dia Aí faz Entendeu? Mas se não deu hoje Pra poder fazer um determinado Manejo Que tem vários manejos Inclusive a gente vai fazer manejo Com esse cachorro aqui Aqui ó Pra você ter Pra você ter noção Ó com o cachorro Como que o cachorro é Né? Eu não posso desfilar Se eu levar a mão Ele vai querer morrer Como vocês viram Entendeu? Ó Olha como é que ele é Ó Viu? Então como que você coloca a mão no cachorro? Não dá pra você pôr a mão aí Dá pra abrir ali Colocar o cambão Dá pra gente tirar ele sim Dá pra gente levar ele pra ali Fazer o manuseio do cachorro Dá pra gente colocar ele Outra coleira nele Porém Pra colocar outra coleira Precisa mais de uma pessoa Né? Por quê? Porque a partir do momento Que a gente segura o cambão A gente segura o cambão Com duas mãos Pode até segurar com uma só Mas esse cachorro Como é que você segura Esse cachorro com uma mão só E ainda usa outra mão Pra poder colocar a coleira E ainda colocar no pino Então é mais difícil Você precisa as duas mãos Pra você colocar a coleira Pra você ajustar Usar as duas mãos Entendeu? Mas nesse caso Não tem como Então tem que ser Uma forma Que acontece o que? A gente levar ele até ali Pôr ele na corrente Né? Controlar ele na perna Ele vai querer morder Vai ficar daquele jeito Põe ele na corrente Certo? E depois tem que ter alguém Pra poder mesmo na corrente Puxar o cambão Um pouco de lado Pra poder travar ele por trás E colocar a coleira A outra coleira reforçada Aí a gente tem mais segurança Mas enquanto isso A gente vai fazer o que? A gente vai ir apresentando Aos poucos Né? O cachorro acostumar Com a presença Acostumar com a questão Do cheiro mesmo Né? O cachorro vai acostumando Com o cheiro E a gente vai colocando Ração A gente vai colocando A comida e tal Assim né? A água E ele vai acostumando Aos poucos Então tudo isso aí É questão De tempo Mas o cachorro É bonito Que foi Ó Relaxa Então eu vou agilizar Aqui Senão o cachorro Vai começar a ficar estressado Beleza? Então eu vou vir aqui Ontem Eu ter fiz um pouco Da limpeza Aqui E até gravei um pouco Né? Até soltar pra vocês aí Mas depois fiquei pensando Talvez não vai querer Limpando canil não Mas tá ali Qualquer coisa Eu vou colocar No extra desse vídeo Pra quem quiser acompanhar Tá bom? Então o bacana Do herbal vet A gente joga O herbal vet Certo? Não precisa ser muito Porque ele é concentrado Ok? E depois simplesmente Faz a limpeza toda A própria água Do cachorro bebê Você pode reaproveitar Pra poder Limpar o canil Porque infelizmente Tem gente que simplesmente Pega água e joga fora Não tem necessidade De fazer isso Pega água e usa Pra poder limpar o canil Aproveita a água Então vai lá Joga no canil Que boa Opa Olha o barulho aí E o cachorro? Qual é o nome do cachorro? Quem é que comentou aí? Quem é que comentou? Então O moço No dia Ele até falou O nome certo Mas eu e Carol Não entendemos bem Como é que era o nome Né? Aí Carol Infelizmente Ela não entendeu Errado O nome E passou o nome Com Bruce Né? Mas na verdade O nome do cachorro É outro O nome do cachorro É Duque Gente É O nome do cachorro É Duque E não Bruce Né Duque É Duque Nós está achando De ser o nome errado Lembrei Na época Que veio O Izzy Pra cá O Izzy Veio pra cá Também Veio com outro nome E o cachorro Veio como se fosse Fêmea Quem aí lembra? Né? Ele veio O moço Que trouxe Até achou Que era fêmea Mas na verdade É macho Né? Quem aí lembra? Qual que era o nome? Que chegou aqui pra gente Vocês lembram? Quem lembra Comenta aí Então gente Olha como que é importante Eu tô fazendo aqui A limpeza Né? Fazendo aqui a limpeza É... De forma segura O cachorro tá aqui Ó Do outro lado Tô aqui de forma segura Eu não tô no canil Sem problema nenhum Então por isso Que é interessante Colocar essas portinhas Mas depois eu vou mudar Eu vou dar um jeito Pra poder Aumentar ali embaixo Né? Aumentar ali embaixo Não sei se vocês estão vendo É que eu não tô Tendo visão da câmera Mas tomara que esteja Filmando bem Tá? Ali embaixo Eu quero aumentar Uma fileirinha de tijolo Né? Ou então meio tijolo Pra levantar a portinha Pra ela não pegar no chão Ela tá pegando chão Tá vendo? Então tem ferrujante E o ferrujante Tá subindo por ela Tem ferrujante até aqui Em cima até aqui Ó Então Aí complica, né? Aí complica Então eu vou tá Vendo em relação a isso Inclusive mesmo Essa questão Essa questão mesmo Das portas Que tem que fazer A reforma, né? E tem também Ou então uma pessoa Passou mal Teve ter que ir no hospital Teve ter que ir no hospital Aí ter que ficar lá uns Três dias E ele escapar Ele escapar Né? A qualquer momento Ele escapar E se ele escapar Aí menino O bicho pega Se ele escapar Pode até matar uma pessoa Entendeu? Relaxa Então A gente vai Fazendo um peso A gente vai passando Perto do canil Né? Vamos aos poucos Aí lidando com ele Porque ali Pra colocar o cambão É de boa E olha Eu fui mexer aqui Ele pegou Ele pegou Ei Não dá pra beirar não Ei Ô moço A hora que vai beirar ali Ele late Aí o outro late Não pode ficar beirando Agora não Então tipo assim Um cachorro Acaba agitando o outro Entendeu? Aí se um cachorro Agita o outro Aí vamos tirar a dúvida Se ela avança Em vassoura É agora eu não tirar a dúvida Se ela avança Em vassoura E gotorim Avança não Tiramos a dúvida Tiramos a dúvida Se ele ia avançar Ou não Não avançou Não avançou Menos mal né? Bom demais Dá conta Menino Bom demais Dá conta Aí ó Eu limpei a baia Tá limpinha As duas baia Só essa dele Que agora tem que limpar E aí tem que fazer o que? Primeiro ó Confere se tá fechado Tá com segurança? Tá com segurança Beleza Agora eu venho aqui Vou colocar água E comida pra ele E aí eu pego Simplesmente o cachorro E coloco do lado de cá Simples assim Sem problema Nenhum Né? Então por isso Que é bom Por isso que é viável Ter baias Dessa forma Lá do outro lado Quando eu vou fazer Eu quero fazer as duas Né? Só que eu quero fazer Justamente com Essa passagem O cachorro passar De um lado Para o outro Entendeu? Porque isso aí É muito importante Moço Você é ignorante Mas moço Pra que isso tudo? Pra que esse barulho todo? Então a ração dele Tá aqui E aquele cachorro Desse tamanzão Desse tamanzão Como é isso aqui Tá vendo? Olha o tanto Como três dessa por dia É isso aqui que eu como Né? Essa quantidade de ração Olha Hoje tá um pouco úmido Olha a quantidade Né? E olha o tamanho do cachorro Então eu compro Três dessa por dia Três dessa por dia Entendeu? Então É muito bacana Tem gente que às vezes Quer encher, né? Encher ali Ó Pega a trava Vai travar aqui Trava em algum canto Trava o lugar Deixa aqui na frente Só pra ter uma Segurança Ei Ó 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 Aí eu vou abrir Ele vai passar pro outro lado Ó 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 Aí pronto Passou e eu fecho Bacana né? É só vim travar aqui E pronto Acabei de fazer o manejo Tirei o cachorro da baia Que tava suja Passei pra uma baia limpa Onde que Eu posso simplesmente Vim aqui também Fechar mais essa grade E ainda abrir mais essa Aí ele pode andar nessa baia E nessa baia Ou seja Eu tenho isso aí Tudo pra poder ficar andando Beleza? A bateria tá quase acabando A bateria tá quase acabando Aí o cachorro tava aqui E agora Tô entrando na baia Nóis que o cachorro tava sem estresse Sem nenhuma dor de cabeça Super Mega de boa É que não sujou muito não Deu pra ver que eu bebo muita água Vou colocar um balde maior pra ele Bebo muita água E a comida eu comeu pouco Né? Mas a comida ainda tá lá Aí a tutora dele até falou Falou o seguinte Que não come Até falar come Né? Só que eu pus pra ele Falei come Eu não quis comer não Então tipo assim É aquela questão que eles Eles como são donos O cachorro vai obedecer eles Né? A gente que não é Então o cachorro não vai tá Nem nem pra gente não Olha lá Come 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 Quem fala Como o cachorro quer engolir a gente Eita Aí é muito importante A questão do manejo Responsável A questão do manejo responsável É muito importante E um cachorro desse daí Vamos supor Isso daí tem gente que olha E acha que é um cachorro descontrolado Então um cachorro que Né? Um cachorro que às vezes não é nem cuidado bem Ou qualquer coisa assim Tem gente que pensa dessa forma Mas na realidade não O cachorro é extremamente bem tratado Bem cuidado E é a mesma coisa Por exemplo Barão Se eu pegar barão E enfiar na casa Pôr na casa de outra pessoa Você acha que Barão Barão vai ficar sem posse Ô duque Calma duque Duque Costumei chamar o cachorro De bruce Tá estranho Chamei ele de duque Mas tá massa Seu nome é esse né É esse então É o duque Então O que que acontece Tem vezes que o cachorro Ele tem um comportamento bravo Mas não é que realmente É um descontrolado Né? É um cachorro que ele é Amigável Com a família Né? O cachorro é de boa Com a família Agora com outras pessoas O cachorro tem que ser brabo Né mãe? Tem que ser bruto mesmo Não sabe quem é Não conhece E hoje em dia É difícil Pra vocês A verdade Tá ficando cada vez mais difícil Encontrar um cachorro Né? Que realmente assim Faz proteção Ou qualquer coisa do tipo Né? Infelizmente Tem Hoje em dia O pessoal tá cuidando Dos cachorros E tudo né? Mas tem muitos aí Que não tem mais Esse drive Os cachorros hoje em dia Estão ficando mais Assim mais pra pet mesmo Tem gente mesmo Que tem cão Que compra Por exemplo Um cachorro Achando que vai ter Um cão de proteção E o cachorro é dócil Demais Né? E não é que Tipo assim O cachorro não é Da raça pra proteção Realmente Às vezes são Tem gente que tem Aterro ativar Por exemplo Cachorro bão demais Pra poder fazer proteção Né? Mas infelizmente Tem alguns Que não tem esse drive Não tem essa pegada Então é difícil Né? É difícil Achar Realmente Ser um cachorro Que faz proteção E no caso Desse cachorro aí O que acontece Olha o tanto de pelo De larica Bicho Cê é doido O que acontece Esse cachorro aí Com eles lá Ele é super de boa Ô moço Se eu pus cê aí Cê já cagou aí dentro Bicho Moço Não faz não Acabei de limpar o trem Esse cachorro é safado Eu tirei ele Daquela baia E pus na outra E ele cagou Voltei pra essa baia De novo E cagou de novo Olha lá O garoto tem que tirar ele Tem que voltar ele pra lá Né? Ainda cê chuta a bosta Pra cá Moço O cachorro caga Ainda chuta a bosta Na gente Ai Aí eu vou tá Daqui a pouquinho Voltando aí Fazendo a limpeza Fazendo a limpeza Mas o bom Que eu tô reparando Que ele Até que é de boa Em relação a grade Viu? Porque teve uns dois cachorros Que eu pus aqui Que eles fugiram do canil Eles conseguiram abrir a grade Né? Nesse caso aí Esse aí não conseguiu Fugir Né? Ainda bem, né? Porque se eles tivessem fugido Dava ruim Aquelas cachorras de rua Eles fugiram Da grade Saiu Né? O Escobar também É... A Tóquio Tóquio Também Né? Então É aquela grade ali mesmo É uma das que eles mais saem Então tem que tomar cuidado Daquela grade lá Aí Olha lá o cachorro Como é que tá de boa Posso chegar ali E pegar nele de boa Mas no primeiro dia Cês viram quando ele chegou Eu tava daqui Ele já tava querendo rosnar pra mim Né, nego? Aí Coisa mais linda Gente Oi Aí a questão da corrente Não quer dizer que o cachorro Só põe corrente Porque o cachorro é bravo Não, não é isso não A questão da corrente É apenas pra poder limitar o animal Pra não dar problema Porque esse cachorro solto Mesmo que ele tá de boa aqui comigo Ele poderia muito bem Tá naquela grade ali Brigando, entendeu? Olha lá o cachorro O cachorro encrenqueiro É brutinho Aí a gente vê muitas vezes As pessoas Doando o cachorro Por exemplo Só que às vezes O problema É o manejo Por isso que eu sempre falo Em relação A questão do manejo Cês devem até enjoar De escutar eu falar Em relação a isso Mas o manejo Gente É fundamental Aqui mesmo A gente tem umas baia Infelizmente as baia Estão precisando De manutenção Mas assim que der Fazer as manutenções Todas Eu quero procurar Adaptar várias delas De forma Bem eficiente mesmo Sabe? Para precisar mexer Com o cachorro E tal Não ter problema Entendeu? Não ter nenhum problema Ser bem de De boa mesmo Pra poder fazer O manejo Aí Tá limpa Tá suja Tá limpa Ó amor Você cagou aí dentro Vou colocar mais água Ali Pra você que eu vi E agora essa ração Que você não comeu Como é que vai fazer Com essa ração aí? Tem que comer Como o negócio aí Vai lá Como lá Agora essa bosta Tá incomodando Essa bosta aí Tá Dando certo Vou deixar Opa Vou deixar essa daqui O balde Porque Eu como mais Aí eu vou ter que fazer isso Eu vou ter que Como é que eu faço aqui? Tem que recolher A ração dele Ah não vou recolher não Vou deixar essa aqui Quieta Vou deixar aberta Pra mim saber Que não tem cachorro Se não eu esqueço Aí tá aberto Não tem cachorro Aí eu vou fazer o que? Eu vou esperar ele Comer aquela Assim que eu comer aquela Eu voltei ela Pro outro lado Só que Esses dois Não pode deixar Um de um lado Do outro não Pode parar com isso aí Porque fica batendo Na grade Então deu pra vocês Vê o cachorro aí O cachorro é bonito Pra caramba O comportamento dele Infelizmente É bem Agitado com outras pessoas Mas pra mim Tá excelente Tá normal Tem nada demais aqui Tá tudo normal O cachorro não pode me aceitar Logo de cara mesmo Não é Ali bebe bastante água Ele não pode me aceitar Logo de cara não Porque isso aí Não é legal Inclusive Será que eu como um petisco Na minha mão? Bora ver se eu como um petisco Na minha mão Se eu comer um petisco Na minha mão Aí é bom Vamos ver Ali na grade Ver se eu como Porque Isso é bacana Entendeu? Se eu fizer isso Eu acho que é difícil Fazer Mas se eu fazer Vai ser ótimo Bora ver Se ele vai Querer Que legal Toma Aqui bebe Aqui Como só isso aqui Não como meu dedo não Aqui Aqui moço Ai como aí o biscoitinho Como aí o biscoitinho Tá doido Você viu lá Comeu o biscoitinho Nem comeu Mordeu na base do ódio Pra que estudo Aqui Boa garoto Duque Quer mais Senta Senta Isso Vai Boa garoto Muito bem Tá vendo Você ficou aí fazendo palhaçada Não comeu Aqui bebe Só pegar Tá moça Vai Pega aí Aê Bota pra aturar Angel Aqui Angel Você não gostou não? Ué Começa isso Ué O que foi que você não quis? Então Vou jogar aí dentro Então você pega Ué Angel não quis o petisse não Já tá de pança cheia Eu vou Agora vamos fazer o seguinte Ó o cachorro não comeu o negócio E agora como é que enfiar a mão pra pegar Calma 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 Não tenhamos pânico Relaxa É Acho que eu vou Coloquei Essa fadinha ali do lado Pra um não ficar latindo o outro Vou pôr ele ali Eu tenho que soltar a Angel Pra lavar o canil dela E tem a cachorra de rua também Que eu tenho que limpar lá também Só que É aquela coisa né Angel não pode bater lá no canil lá Pra brigar Senão vai dar ruim Aí de acordo com o fone do canil Passando perto dele e tal Querendo ou não O cachorro vai acostumando Um pouco Aí cada vez mais Ele acostumar Melhor é Só vocês virem como que é a questão Só que tem Só que tem aquilo também né Eu vou te falar com toda sinceridade Eu não sei se as imagens Realmente tá pegando bacana Eu não sei porque Eu não tô vendo o retorno Entendeu Mas tomara que esteja Tudo ok aí Pra você Ter um pouco de noção Como que é a questão do manejo Beleza Porque tem gente que acha Que é só Chegou ali E pega o animal E tal né não Aqui mesmo Até você enfiar o cambão Aqui dentro Você tem que pôr a mão Se tiver a outra aqui fora Olha a agitação que fica né Moço que agitação é essa doido Relaxa Bora ali pro canil Ali ó Agora sai a pessoa Aqui ó Vem 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 moço Oxi nossa Calma Aí fica aí Fica aí Vai 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 Oh meu Deus Ficou bem essa Essa aqui tá Quebrada Tem que Soldar Opa Que que foi ali Que que foi ali Que que procede Que que procede Que que foi Ei Barão Que que foi Moço É gato É que vocês viram aí Tá doido Moço Sombrito Desceu com as todes Já Agora Ó A ração Deu pra ver Que eu quis comer Só quando a gente Chegou perto Entendeu Vem negu Agora Essa aqui é encrenqueira Essa aqui Se vacilar Ela vai dar Caçar confusão Com o cachorro Ruhuhu Fica aí Ruhuhu Você viu Eu não tenho papo Não Pra que Essa agitação Moço Relaxa Deixa ela de boa E lavar o canuzinho dela Lembrando que Essa cachorra Tá pra adoção Gente Tá pra adoção Beleza E o dela aqui Tá até limpinho Que ela tava solta Mais cedo Aí É bacana Que o cachorro Sai e faz necessidade Fora Aí não tem problema Nenhum Achei que não tava Nem gravando mais E a questão Do erbalvete O erbalvete Aqui Eu simplesmente Estampo assim Pronto Mais nada E não aperta O vidro também Não Só balança Assim Pra sair Só um pouco Porque é concentrado Vem cá Vem cá Essa ração Ainda é sua Não Vem pra cá Vem pra cá Essa aí Não é sua Não Daqui a pouco Eu vou pôr a sua Não Caladilo Vai ser nem Comer uma sua Tudo Da ter uso Aí ainda É Cola Eita Nossa Aí o erbalvete É o seguinte Passou ele E tal Ele já fica agindo Entendeu Em relação A doenças Isso é bom Vai desinfetar É muito legal É um produto Muito bom Menino A próxima É tu Angel Já tô chegando Aí Aqui tem Essas duas Vasilhas Aí É porque Quem tava Aqui dentro Aqui era Mocinha Mocinha E larica Aí divide Na A ração Moço Quem diria O cachorro Que nós pensamos Que era bruto O cachorro É até de boa Até por isso Que eu fico com dó Eu fico com dó E tem gente Que às vezes Quer comparar Tipo cachorro de rua Esse tipo de coisa Que nem um cachorro de rua Gente Ó Aqui Tá vendo Como que é diferente A cachorro de rua Muitas vezes Ela tá acostumada Com outras pessoas Com outros cães E tal Né Você quer brincar Você quer brincar Ih Que negócio Coisa linda Coisa linda Coisa fofa Aí muitas vezes A pessoa quer comparar Aí pega Aí quer comparar Por exemplo Um cachorro Que era da casa De alguém Por exemplo Aí às vezes Tem gente Que quer comparar Por exemplo Um cachorro Que é de rua Né Que é social Assim e tal De boa Né Com um cachorro Que às vezes Vem da casa De alguém Um cachorro desse Por exemplo Imagina uma pessoa Solta um cachorro Com um comportamento Desse na rua Dá o que? Problema na Certa Então é muito diferente Tem gente que acha Ah não É tudo igual Não é Não é a mesma coisa Ah então quer dizer Que é tudo bravo Não é Aqui o exemplo Mais outro Aqui tem dois exemplos Então por isso Que eu falo Que vocês Que manejo É importante Tá certo? Esse aqui mesmo Olha o semblante Do cachorro Já mudou Já mudou completamente Do dia que chegou Ele tava olhando Pra mim só de lado Só tava olhando Pra mim só de lado Entendeu? Aquilo cachorrão ali Ele tá bravo Bruto Ele tá bruto Só que eu falo Se vocês cachorram Que aqui um mês Ele muda Um mês Ele muda Vocês sabem Que eu tô passando Aqui na porta Ele já não tá mais Avançando igual tava Olha lá Tá falando É isso aí Faz parte É normal Eita gente Achei que a bateria Ia aguentar Infelizmente Eu não coloquei Pra carregar não Desculpa aí Beleza? Mas é isso Hoje eu fiz o manejo Com o cão Como vocês viram aí E graças a Deus Correu tudo bem Mesmo que ele É um cão bem violento Como vocês viram Mas faz parte Tem que ser assim mesmo E o outro É mega de boa Eu vou soltar ali A Angel Também fazer o manejo Mas é isso gente Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Dá tchau 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 Aí Tchau Tchau Dá tchau 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 Tchau